e quando você não tem o álcool cereais você pode utilizar a cachaça pura de alambique lá quando ele ia demais gostoso eu tô brincando mesmo essas coisas não é coisa quente aí não presta não para mim não nessa ordem não aí se você não tem o álcool cereais você pode usar pingo fica mais caro claro mas dá para você trabalhar com o quimicando a sua gordura com a pinga mesmo tem que ser alambique puros aquela transparente não pode ter com aquela amarela não pode ser que terminou ali da ponta de fumaça você coloca já da ponta de fumaça já é uma bosta não pode não tá bom cara ninguém tá falando sobre as embalagens corretas para as batatas chips se é mais é da mais grossa ou daquela fina estou prestes a ver uma rota e não sei qual usar e se o preço vale a pena é não é mas você falar o plástico que vocês têm que trabalhar qual o melhor tá isso aqui é quase um plástico obrigatório para quem trabalha com batatas chips tem uma embalagem uma embalagem que se chama é bd que é plástico de baixa densidade quando chegar lá é plástico bebê baixa densidade plástico bebê tá aqui ó não eu quero hoje pode profiliano essa aqui é plástico bebê não sei se vai ficar foda para ver esse aqui agora estou vendo essa aqui estão vendo que ela é um plástico mais fosco essa coisa mais fosco que sim bom então isso aqui é o plástico bebê baixa densidade ele é bem mole ele é tipo de borrachinha já esse outro aqui ó mas aqui é plástico de baixa densidade essa coisa mais mais fosca mole tá e esse aqui é o plástico chover agora esse aqui tem que olhar na tela não sei se vai perceber ele é mais mais transparente é esse aqui é o plástico de polipropileno polipropileno é esse plástico que nós utilizamos para embalar batatas chips ou qualquer batata que você venha trabalhar aí que vai ficar com uma embalagem transparente tem que ser plástico de polipropileno tá ou seja esse aqui plástico bebê de bola de dado bebê e esse aqui é plástico pp tá p de pato p de pato pp de polipropileno são abreviações quando você chega lá me dá um plástico de polipropileno cara que eu sei nem que isso não mano aí você fala ainda tem plástico pp do tamanho tá 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 cara tem sim tem esse aqui tá um povo aí trabalha nessas horas a porra de nosso povo aí vocês trabalham polipropileno tá explicado e qual que é mais barato mais caro porra esse aqui é bem mais caro mano vale cada centavo aqui ó essa daqui em dois em um dia final do dia só batata horrível para sempre tem mil anos esse daqui dura mais tempo pega lá para mim batata chips empacotada lá já tem um tempão ó mais mais de meio tem tem não né tem quase um mês aqui de embalar dessa batata aqui vou mostrar para vocês é como é que ela tá aqui ó tem um não tem a outra lá não tem não né cara de baixa densidade ó tá aqui ó tá aqui ó novinha tem um tempo tem quase um mês já andrei para ver não colocou validade não tem quase um mês daqui tá quer ser embalagem perfeita limpa bonita ó novinha brilhando tudo nada de gordura a gente comeu né ó batata palha bebê ó em bebê não um pp pode propileno ó tudo limpinho novinho bonitaço tá bom se fosse um outro plato vida aparecendo que tinha cair do caminhão atropelado por um no caminho do lixo não pensava não foi feito mais horrível é mais cara tá bom no caminho do lixo não pensava 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 Então, vamos lá.